Fala meus noobs! Hoje nós vamos falar sobre o enredo completo do clássico jogo de Playstation 1, Silent Hill. Eu sei que vocês curtem saber mais sobre games de terror e Silent Hill é uma obra desse gênero rico em história. Eu fiz esse vídeo do primeiro jogo, mas se o feedback de vocês for bom, eu também posso trazer o enredo completo dos outros Silent Hill. Então se prepara para dar o like no vídeo e caso seja novo no canal, se inscreve para acompanhar as novidades e dá uma olhada nos vídeos que já estão no ar. Tem muita história e origem de personagens de jogos aqui, inclusive comenta a história de quem você quer ver aqui no canal. Eu me chamo Otávio, você está no Lute pra Noob e bora pra história! Silent Hill é uma pacata cidade turística americana conhecida por seu ambiente muito pacífico, mas as memórias de um trágico incíndio há 7 anos atrás no qual uma garota chamada Alessa morreu, ainda assombra a cidade e os seus habitantes. O protagonista do game é Harry Manson, pai solteiro da sua filha adotiva Cheryl. Sua esposa Joji havia falecido há 4 anos em virtude de uma doença e o Harry ainda sofre com a perda. Pra ajudar na sanidade mental do seu pai, Cheryl insiste que ambos tirem férias na cidade turística de Silent Hill e Harry aceita a ideia e eles partem para lá. Devido a problemas com o carro, Harry e Cheryl chegam aos arredores de Silent Hill à noite, seguindo a estrada sinuosa da montanha. Enquanto dirigia na periferia da cidade, Harry vê uma garota atravessando a rua. Ele desvia o seu carro para evitar bater nela e acaba se acidentando e ficando inconsciente. Ele acorda mais tarde e descobre que a Cheryl desapareceu e se obriga a se aventurar na cidade coberta de neve e névoa para resgatá-la. A primeira vista, Harry nota que todo lugar, ou pelo menos na rua de Silent Hill, tudo parece estar abandonado. Ele sai da área para olhar ao redor e vê a Cheryl fugindo, o que ele acha muito estranho. Obviamente, sem perder tempo, ele corre atrás dela. Perseguindo-a pelas ruas de Silent Hill, ele se vê correndo por uma pequena estrada residencial que o leva a um beco escuro. Ao entrar nesse beco, o céu repentinamente fica escuro e uma sirene toca ao longe. Por sorte, o Harry tinha consigo um isqueiro e o utiliza para iluminar a área. Quando faz isso, ele descobre que o local mudou completamente para um ambiente mais sombrio e grotesco. O pavimento da estrada foi substituído por grades e plataformas de metal enferrujado, e as paredes são uma série de grades escuras e encardidas e cercas de arame. Tudo está coberto de ferrugem e sangue, com arame farpado nas pontas, e as formas de corpos pendurados são discerníveis por trás da tela. Além disso, barulhos de metal industrial rangendo formam sons desagradáveis ao fundo. Sem ter para onde ir, o Harry segue pelo beco e encontra o perturbador corpo de um cadáver mutilado pendurado em uma cerca à sua frente. Momentos depois, ele é atacado por pequenos monstros parecidos com crianças, e apesar de seus melhores esforços, Harry é esfaqueado e morto. Ele acorda em uma lanchonete deserta, perdido e sem entender o que havia acontecido, imaginando que havia tido um pesadelo. A oficial de polícia, Sibyl Bennett, da cidade vizinha de Bruns, aparece e, após uma breve conversa, ela lhe dá uma arma para que o Harry possa se defender e sair em busca de ajuda, pois ela também percebeu que há algo de errado na cidade. Na lanchonete, o Harry consegue o mapa do local, uma faca e uma lanterna. Enquanto tenta sair da lanchonete, um rádio e uma mesa próxima começam a emitir sons de estática, fazendo com que ele investigue. Nesse momento, uma criatura voadora atravessa uma janela e entra na lanchonete, atacando o Harry. Ele derrota o monstro com a sua arma e fica parado, sem acreditar no que aconteceu por um momento, antes de sair da lanchonete. O Harry logo encontra outros monstros nas ruas cobertas de névoa, e ele rapidamente descobre a utilidade do rádio, pois quando este emite estática, quer dizer que os monstros estão se aproximando. Seguindo uma pista deixada por sua filha, Harry finalmente encontra o seu caminho para a Midwich Elementary School, a escola da cidade, para procurá-la. Num primeiro momento, a escola também parece estar deserta. Em vez de alunos e professores, Harry encontra muitas criaturas bizarras que aparentam ser crianças monstruosas. Ele segue o seu caminho, finalmente destrancando a torre do relógio no pátio da escola. Ao chegar do outro lado da instalação em frente a ela, ele fica surpreso ao descobrir que o mundo mais uma vez mudou para o que vamos chamar de Outro Mundo, deixando o ambiente muito mais desagradável. Mais uma vez, a luz é reduzida a nada, restando apenas a iluminação produzida pela non-terrant Harry, e todas as superfícies sofreram uma mudança assustadora de volta às grades de metal e plataformas irregulares. Na escola de Outro Mundo, Harry viaja para a sala da caldeira. Dentro, ele se encontra com um grande lagarto com a cabeça dividida ao meio e se vê forçado a enfrentá-lo. Ele o derrota e tudo se transforma em escuridão, então a luz retorna para revelar uma sala de caldeira comum. Uma garota, a Alessa, aquela mesma que havia morrido no incêndio, está encostada na caldeira e se vira para Harry antes de desaparecer no ar. Confuso, o Harry sai da escola. Ele ouve o sino de uma igreja tocando ao longe e se dirige para lá, onde vê uma mulher orando em um altar. Ela se vira para encontrar Harry, e em uma conversa que ele tem dificuldade de entender, ela se revela ser Dália Galispe. Ela dá a Harry um item místico chamado Florus e diz para ele correr para o hospital da cidade. Antes que Harry possa fazer qualquer pergunta, Dália vai embora. Então, Harry cruza uma ponte que leva até a parte central de Silent Hill. O Harry chega ao hospital Alquimila, onde encontra Michael Kaufman, um médico que está tão perplexo quanto Harry com as atuais circunstâncias. Logo após esse encontro, o Harry pode obter um líquido vermelho conhecido como Aglophotis, cujo grande propósito somente revelado posteriormente. O hospital também sofre outra mudança para o outro mundo, transformando as instalações médicas na versão distorcida do mundo do hospital, infestado de enfermeiras monstruosas. Ao longo do caminho, ele também conhece Lisa Garland, uma enfermeira aterrorizada. Embora ela saiba muito sobre a cidade e sua história, ele não consegue obter respostas antes de ser transportado de volta para o mundo normal. Lá, Dália reaparece e diz a ele que a marca de Samael, um símbolo estranho que ele viu em vários locais, não deveria ser concluída para que assim as trevas não devorem toda a cidade. Ele se encontra novamente com a Sibyl, que diz ter visto uma garota no lago, e os dois encontram um altar escondido em um antiquário, mas o Harry desaparece da vista de Sibyl para sua confusão. Ele se encontra com a enfermeira Lisa, que lhe dá instruções para chegar ao lago, mas também diz a Harry que sente que este não deveria ir embora. No caminho para o lago, o Harry passa por alguns esgotos e entra na área do resort. Aqui, o jogador pode determinar o destino do Dr. Kaufman, e consequentemente o final do jogo, escolhendo ajudá-lo no bar da Anne e fazendo uma missão paralela. O correto para a história é Harry salvar o Kaufman e cumprir essa missão secundária. O Kaufman fica grato, mas precisa seguir em frente. O Harry encontra um esconderijo com uma motocicleta e um misterioso frasco vermelho no tanque de gasolina, e ao pegar, Kaufman reaparece furioso e toma o frasco para ele. Logo depois, o pesadelo do outro mundo começa a dominar a cidade inteiramente. Ele se encontra com a Sibyl e decidindo parar a conclusão da marca de Samael a pedido desesperado da Dahlia, o Harry segue para o farol, enquanto o objetivo de Sibyl é chegar ao parque de diversões Lakeside. Enquanto um assaltante desconhecido ataca a Sibyl, Harry mais uma vez vê a Alessa e a marca de Samael no topo do farol antes de ir para o parque de diversões. No carrossel do parque de diversões, a Sibyl aparece, possuída por um parasita. O jogador pode escolher entre salvar a Sibyl ou matá-la, mais uma vez afetando o final do jogo. Se o Harry deseja salvar a Sibyl, ele deve usar nela o líquido vermelho que obteve no hospital, alcançando um dos finais mais. No entanto, se a Sibyl for morta por Harry, o jogador alcançará os finais bons e ruins regulares. Com a Alessa aparecendo mais uma vez, Harry involuntariamente usa o Florus para prendê-la. A Dahlia aparece, revelando que ela o manipulou para prendê-la, já que ele era o único que seria capaz de se aproximar dela e que a Alessa era, na verdade, a sua filha. Com os poderes de Alessa fora do controle, Harry acorda para se encontrar de volta ao mundo distorcido que lembra o hospital, conhecido apenas como O Lugar Nenhum. Ele encontra Lisa e ela sangra por todos os orifícios na frente dele, que horrorizado, foge quando ela se aproxima. O diário de Lisa, deixado na sala, explica que ela foi a enfermeira que atendeu a Alessa em troca de uma droga em que ela era viciada, o PTV fornecido por Kaufman. Ainda em Lugar Nenhum, Harry testemunha um flashback de um encontro entre Dahlia, Kaufman e dois médicos do culto discutindo a hospitalização de Alessa e o renascimento de Deus. O Harry logo encontra Dahlia e possivelmente Sibyl, caso ele tenha salvado ela anteriormente, bem como uma figura em uma cadeira de rodas em volta de bandagens, que era a Sherry e a Alessa combinadas com a projeção astral da Alessa próxima. Tanto o flashback quanto as palavras de Dahlia explicam que Dahlia sacrificou a sua filha sete anos atrás em uma tentativa de nutrir e provocar o nascimento do Deus adorado por um culto fanático, a Ordem, da qual a Dahlia é uma sacerdotisa, e que o Deus agora reside no útero da Alessa. Ao fazer isso, a Alessa dividiu a sua alma ao meio para impedir que o Deus nascesse. A outra metade da alma dela se manifestou como Sherry, que o Harry e sua esposa encontraram como um bebê na estrada, fora de Silent Hill, e posteriormente adotaram. Voltando ao presente, a Alessa chamou a Sherry de volta para Silent Hill para que o seu poder fosse restaurado, e por isso a Sherry convenceu o seu pai de ir lá. A Alessa então escreveu vários selos de Metraton ao redor da cidade e purificou Silent Hill da realidade, se matando para evitar o nascimento de Deus. Ela se manifestou como uma projeção astral na cidade para colocar as marcas que Harry viu na tentativa de manter esse Deus longe. A Dahlia também revela que a marca de Samael é o selo de Metraton, e que usou o Harry como seu peão. Com o plano de Alessa fracassado e as duas metades da sua alma juntas, a criatura divina começa a se manifestar. Nos finais Bom e Bom Mais, o Calvon aparece e joga um frasco do Aglau Fotis no Deus, expulsando o Incubus das costas da Incubadora. Nos finais Ruins, o Calvon não aparece e o Harry enfrenta a Incubadora. Ambas as formas matam a Dahlia instantaneamente antes de voltar a sua atenção para o Harry, que finalmente derrota. No final Bom Mais, a Incubadora dá a Harry um bebê, que seria a Hater do Silent Hill 3, e o Calvon tenta escapar com o Harry e a Sibyl, mas ele é pego pela versão ensanguentada da Enfermeira Lisa. A Incubadora ajuda o Harry e a Sibyl, que escapam do pesadelo. O final Bom é parecido, porém não temos a presença da Sibyl, que havia sido morta devido às decisões do jogador. No final Ruins Mais, o Harry derrota o monstro e lamenta por perder a sua filha. A Sibyl aparece e diz para ele ir embora, enquanto o outro mundo começa a se destruir. No final Ruins Convencional, vemos Harry com um corte na cabeça em seu carro, no acidente que ele sofreu no início do jogo, dando a entender que ele havia morrido e que tudo não passou de um pesadelo. Ainda há o final secreto UFO, que é só uma zoeira mesmo. Nele o Harry consegue contato com alienígenas que o abduzem e vão embora da Terra. E aí, curtiu a história do Silent Hill? Se ficou curioso para saber da continuação e quer que eu traga o enredo de outro Silent Hill, comenta aí. Se tiver a ideia de algum outro game ou personagem que você queira saber a história, comenta também. E claro, não esquece de se inscrever no canal, dar uma olhada nos outros vídeos e deixar um like, que me ajuda bastante a continuar motivado para produzir conteúdo para vocês. Por hoje é isso. Até mais.